Maicon, bola longa e inversão para o Fernandinho, aos 42 minutos, partiu para cima do Samuel Xavier. Pé esquerdo, bola na área, cruzamento, tentou um toque de cabeça para o Rodrigues. O gigante uruguaio teve o que ele gosta, teve o que ele quer, bola no alto, uma das suas especialidades. Mas vamos combinar em que defesa do Danilo Fernandinho. Na verdade a dúvida mesmo era do Cavalieri com problema no tornozelo. Como você já percebeu, o Cavalieri está no jogo, o Fred foi poupado. O Wellington Silva inverteu, o Marco Júnior no peito, bateu o Danilo! Bota a bola para fora, escanteio! A bola caiu no peito do Marco Júnior, olha só! Que dominou, bateu para o gol! E o Danilo pegou até meio de forma estranha, porque a bola foi para o outro lado. O hábito era bom, o hábito está bem colocado. Olha o Inter com o Nilmar, disparou, bateu para o gol! Marcelo Lomba! Escanteio para o Internacional e mais uma ótima intervenção do goleiro Ponte Pretano. Outra boa metida do Sacha ali, uma bola de letra, né? Com o calcanhar, olha o chute do Nilmar e o Marcelo Lomba trabalhando. De novo, ó! Nilmar ganha na velocidade do Thiago, bate para o gol! O visitante fica nesse canto aí no conto Pereira e o torcedor responde ao chabado do Jadson. Vai vencendo o jogo por 1 a 0, vai se igualando ao Atlético em número de pontos no campeonato com 32 pontos. Cruzamento feito! Espetacular o goleiro Wilson! Foi uma pedrada do Edu Dracena. Se antecipou, ganhou e testou firme! Vai vencendo o jogo por 1 a 0, vai se igualando ao Atlético em número de pontos no campeonato com 3 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 pontos no campeonato